O Senhor é o Senhor! O Senhor é o Senhor! O Senhor é o Senhor! Direção do corpo da cabeça! Nós somos o povo, somos o povo, somos o povo. Nós somos o povo, somos o povo. Nós somos o povo, somos o povo. Nós somos o povo, somos o povo. É isso que eu queria ver. Queria pra dar esse passeio no Mineirão, pra gente mostrar a torcida do Cruzeiro, essa festa lindíssima que faz a torcida do Cruzeiro, que mostra mais uma vez o seu amor incondicional pelo Clube do Coração. Estará abraçada com o time no ano que vem, eu tenho certeza, pra devolvê-lo pra primeira divisão. É uma grande mar... E aí 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 E aí